Na casinha atrás da escola que eu rebentei com ela Doidou pra te foguetar, acabei com a vida dela Malbotei a cabecinha novinha, entrou em pane O DJ Marcão é o rei da cavucada Lá vai pirocadão, no grilo das putiane 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 Desce, desce, sobe no bico do parafal Desce, sobe no bico do parafal Rebola forte a bucete, é pro Marcão, não pega do mal Desce, sobe no bico do parafal Desce, sobe no bico do parafal Rebola forte a bucete, é pro Marcão, não pega do mal Desce, sobe no bico do parafal Desce, sobe no bico do parafal É proibola forte a bucete, é pro Marcão, não duvido não Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí É o DJ Marcão, o moleque é abisso, a Globo não mostra É o DJ Maicão, tá a vida Tem roda 019, pode esquecer, concorrente Na casinha atrás da escola que eu rebentei com ela Dois dupas de foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane O DJ Marcão é o rei da cavucada Lá vai pirocadão no grilo das Puciane Lá vai pirocadão no grilo das Puciane Desce, sobe no bico do parafal Desce, sobe no bico do parafal Rebola forte a bucete, é pro Marcão, não pega do mal Desce, sobe no bico do parafal Desce, sobe no bico do parafal Rebola forte a bucete, é pro Marcão, não duvido não Desce, desce, sobe no bico do parafal Para, para, para For ride-tola, Corte a bucete teu marcando o be feliz Desce Sobe no bico do parafoto É o milhão dos fluxos que leva pra madalheau E para for ride-tola Corte a bucete teu marcando o be feliz Desce Sobe no bico do parafoto Rembola, partia, 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 partia a pocete Rembola, partia a pocete É pro Marcão, não duvido não